Bom pessoal, eu estou aqui com o Petinho Abrão, nosso garimpeiro da área de Cristalina e eu queria falar de um absurdo que é no entorno do mercado dos cristais, aqui em Cristalina e para que vocês vejam qual é a infraestrutura que o município proveu, que deu para os nossos artesãos e para os nossos garimpeiros dá uma olhada no entorno e vê se isso aqui condiz com a qualidade da foto que está aí abaixo dos trabalhos dele olha só o acesso como é, nada asfaltado, não tem nenhum asfalto aqui, a rua, as ruas aqui completamente abandonadas olha só aqui, essa obra inacabada, então a gente vê que realmente falta um apoio para que haja a melhoria da infraestrutura no entorno para que o negócio vá para frente para que as famílias tenham melhores condições de trabalho, para que o turismo se desenvolva aqui no entorno e é isso que a gente vem aqui em Cristalina para descobrir os problemas e discutir com pessoas aqui atuantes como o nosso amigo aqui, o Petinho Abrão, para tentar chegar às soluções é isso aí Obrigado 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 Obrigado